Música Olá, o Por Trás do Espelho está no ar. Hoje nós viemos até Bento Gonçalves no Spa do Vinho para conhecer alguns dos tratamentos de beleza que o empreendimento oferece aos clientes. Então saia daí, o programa está no ar. Você já pensou em parar pelo menos um dia do ano para recarregar as energias? Dá vontade, né? Pois essa quebra na rotina tem ajudado muitas pessoas que buscam o relaxamento do corpo e da alma no Spa do Vinho em Bento Gonçalves. Elize, eu queria que tu falasse então o que é o Day Spa. Então aqui no Vinho Spa a gente tem várias opções de tratamentos para os clientes. O Day Spa entra como uma ideia de que o cliente possa aproveitar o dia todo a estrutura que o Spa oferece para relaxamento e para desintoxicação. Além dos tratamentos que o Day Spa oferece, como o banho vinoterápico, que já vai iniciar o processo de desintoxicação, relaxamento, emoliar a pele, né? Ele estimula muito a circulação sanguínea, auxiliando na desintoxicação e todos os subprodutos da vinificação, que é o que a gente utiliza, eles vão auxiliar então a proteger a pele, proteger as células e a própria circulação sanguínea contra os radicais livres. Além do sabor, a uva tem sido utilizada durante os tratamentos estéticos no Spa do Vinho. A fruta contém polifenóis, um potente antioxidante muito mais poderoso que as vitaminas C e E. A gente utiliza todos os produtos do terroir, das uvas, né? Aqui da região. Então o Day Spa, ele utiliza esses produtos e esses tratamentos. Além do banho, ele tem também uma massagem para relaxamento. Na massagem a gente utiliza um óleo exclusivo nosso, também muito rico nesses polifenóis. Essa massagem finaliza já com um cuidado facial, então para a beleza também é um complemento ótimo. E ele também tem uma terapia craniana com escaldapés que a gente utiliza a semente da uva. Em todos os tratamentos a gente envolve o cliente na enoterapia, na vinoterapia. O Day Spa também, ele tem atividades na nossa área de relaxamento. Ele tem uma piscina terapêutica que a pessoa pode relaxar nos jatos de hidromassagem, utilizar a sauna úmida, o caminho de pedras. E além disso a gente oferece então os alimentos detox para auxiliar também nessa desintoxicação por dentro, né? Porque é de dentro para fora que a gente trabalha também. A vinoterapia é uma forma de desfrutar do vinho e de suas propriedades sem beber. Ou seja, ela é uma alternativa natural que se baseia na utilização do suco da uva para obter benefícios para a saúde. São produtos então que eles têm várias patentes da uva. Os polifenóis agem com algumas dessas patentes. Algumas delas trabalham protegendo as células da pele contra os radicais livres. Eles fazem a mesma ação que eles fazem na uva, né? Por isso a uva é uma fruta muito rica em imunidade, em reforço. A gente passa isso para a nossa pele também. O Por Trás do Espelho de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente semana que vem. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri